Meus amores, o meu convidado de hoje tem 45 anos, ele é carioca, apresentador, músico, repórter, jornalista, com uma vida, ele tem muita história pra contar. Pra quem tem essa, tá na casa 200, né? Pra quem tá entre 30 e poucos, 40 e poucos, cresceu com ele. E acompanhou os altos e baixos dele. E eu tenho um prazer enorme em dizer que assim, eu tenho um carinho absurdo por ele, exatamente por isso, por ter crescido com ele. E ter acompanhado, e quando eu morava no sertão do Piauí, ele alegrava muito os meus sábados. E eu ficava vidrada, olhando, e tinha do grupo dois que eram os meus prediletos, mas ele era mais, porque ele era o mais bonito de todos. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com ele, porque é um momento muito bacana da vida dele. Casado, com uma filha linda, deu a volta por cima, e é disso que eu gosto. São com essas pessoas que eu gosto de falar e trazer aqui pra vocês. Vamos falar com Rafael Ilha. Pô, era eu que alegrava, né? Hoje é você que nos alegra. Você vê como a vida é, né? Isso tudo que eu falei aqui é verdade absoluta, sem demagogia. Eu morava no sertão do Piauí, né? Temos a mesma idade, vou fazer 45 em abril. Você já fez 45? Vou fazer 46 agora em março. Um aninho a mais. Ariano, Rafa? Pisciano. Ih, meu Deus, agora entendi tudo. É um pisciano já quase em ares, né? Já, já. Já quase em ares. Ai, meu Deus, pisciano quando entra na doca pra tirar só Jesus na calma. Mas é muito sensível, muito emotivo. Não, é um signo excelente. É, tem a parte boa. Exatamente. E aí explica-se, Rafa, muita coisa. Porque o pisciano, ele é muito... É isso que você falou, além de emotivo, mas ele é uma pele de ovo, né? É. Eu acho que o pisciano não é pra esse mundo. Eu digo isso porque o Marcos Paula... É, a parte espiritual é muito... Exatamente. Mas o Marcos Paula era pisciano e ele sofria muito com tudo. Sabe, ele se decepcionava e ele tinha muito medo. Então ele era cisudo como uma defesa. As pessoas tinham medo dele, assim, mas era uma defesa, mas era uma pele de ovo. Rafa, vamos começar lá de trás. O nome do seu livro que eu inverti, que é As Pedras do Meu Caminho. Eu falei o caminho das minhas pedras. As Pedras do Meu Caminho, né? As Pedras do Meu Caminho. E a minha biografia. Tá à venda ainda, Rafa. Tá, mas já tá esgotado, só através da editora. A gente ficou aí... Mas se pedir, vende. Vem, vem. Vem pela... Mas é pela editora. Sim. E essa biografia saiu em 2015, escrito pela minha querida amiga... Sônia Abrão. Jornalista fantástica Sônia Abrão. Saiu aí em setembro de 2015. A gente ficou aí dez meses entre os dez livros mais vendidos do país. Olha que bom. Então foi muito bacana. E agora tá cheirando muitos frutos, né? Sim. Foi uma biografia. A gente demorou, eu acho que dois, mais ou um, uns três anos, sabe? De dia a dia, ali sentados. A Sônia reuniu, fez um trabalho jornalístico fantástico. Reuniu um material fotográfico fantástico. Então é... O livro virou, acabou virando um revistão. Sim. Então ficou bem legal. Rafa, um trecho do livro que você fala da tua relação com a Cristiana Oliveira. Sim. Que era nove anos mais velha, que não é tanta coisa, mas já era mãe quando vocês se conheceram. Você tinha 17 anos. Eu tinha 16, na verdade. Quando a gente se conheceu, eu tinha 16 anos. Ela 25. E ela no auge lá da... Ela tava fazendo na época... Ainda não. Não tava no auge? Não. Ela tava lá na extinta Rede Manchete, né? Ela tava lá meio que fechando pra fazer o Pantanal. E ela já tava ali dentro da Rede Manchete, extinta Rede Manchete. Fazendo outras coisas, né? Não, é. Tava fazendo outras coisas. E eu acabei... Mas quando esse período vocês ficaram juntos, atravessou o Pantanal ou não? Atravessou. Então era de um lado o mais belo... E o polegar estourado. O polegar estourado. Do Brasil, país da América do Sul. E do outro lado a mulher do momento. É, a mulher do momento. E foi uma loucura isso. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Três anos e pouco. Deu isso tudo? Rafa, agora uma coisa que me chamou muito a atenção foi... Três anos, gente. Pra um casal, um menino de 16 anos, uma mulher de 25, que é o estouro do momento, né? O pipoco do trovão. Eu conheço a Cricka, eu gosto dela. Eu imagino que deve ter sido muito difícil. E três anos é uma vida pra quem tá nesse momento artístico, né? É que as pessoas acham, né? As pessoas acham que eu sou pegador. E nada, eu sempre fui. Eu sempre fui. O pegado. Não, eu sempre fui. Eu sempre fui, desde a minha adolescência, eu sempre fui um cara muito romântico. Gostava de escrever cartinhas pra minhas namoradas, dar flores. Então eu sempre fui muito romântico. Eu nunca fui pegador. Eu sempre fui um cara romântico. Tanto que os meus relacionamentos, os mais sérios, eles tiveram uma durabilidade fantástica. Era três anos e meio, depois cinco anos, seis anos. Mas o pisciano, se souber levar, são relações duradouras. Se entrega, se entrega, corpo e alma mesmo. Exatamente. E aí me chamou a atenção, dentro desse trecho, né? Que são por episódios, né? Falam de amor. Aí tinha essa parte. Aí você relatou que um dia você chegou em casa, depois de três dias de namoro, a Krika tava lá de mala e cuia na sua casa, se mudou. Meu Deus, pra um menino de dezesseis anos, eu ia pegar as minhas malas e eu ia sair correndo. Aqui eu não fico. A minha mãe ficou apavorada, né? Eu imagino, você imagina. Ficou apavorada, porque tipo, a gente se conheceu aquele dia, eu fiz uma brincadeira assim, sabe? Ela tava com a Rafa, a Rafa tava pequenininha. E ela era, como você disse, a mulher do momento, linda, né? E eu brinquei com ela, eu já tinha visto algumas coisas, algumas fotos dela em revista, que ela ia protagonizar aí a novela Pantanal e tal. E eu brinquei com ela, falei, nossa, eu queria uma mamãe dessa, entendeu? E ela deu risada, tudo. E ela tava casada naquela época, né? Então foi uma paixão, um relacionamento de muita intensidade, né? Então a gente, tipo, se encontrou no outro dia. No terceiro dia ela tava de mala e cuia na sua casa. Que loucura! Exatamente, aí a gente ficou junto. Meu pai, amor. E tipo, dois dias depois ela apareceu. Aí minha mãe também ficou... Mas outra coisa que você relatou é que, ok, eu gostava dela, mas eu já tava começando a usar drogas. E teve a ver com drogas o término do relacionamento? Teve. Teve a ver com drogas, com a minha droga dependência. Porque, como eu disse, a gente ficou aí três anos, quase três anos e meio. E de muita intensidade, né? Eu só não ia pro Pantanal. Mas ela me acompanhava quando ela não tava gravando. Ela ia nos shows, né? Faziam programas juntos, televisão. Faziam programas juntos. E ela ia nos shows do Polegar, tudo. Ela acompanhava lá. Ciumei mais gente, gente. Era o mais gato da banda. Era você e Ricardo, os dois mais gatos. É verdade. Era pra ter ciúmes. Aí, depois de um tempo de relacionamento, foi no ano que a gente se conheceu. Foi no ano que a gente, é, eu tinha, era nove anos, é, eu tinha isso. Tava, não, acho que eu tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Pelo amor de Deus, clica. Hoje em dia isso ia dar um problema seríssimo. Isso, sabe por quê? Porque a minha primeira internação por cocaína foi aos 15 anos de idade. Foi, Rafa. Foi quando eu conheci. Chegou a se internar já tão cedo assim, porque foi com muita velocidade a coisa. Quem te apresentou? Foi. Como que isso começou? Uma namorada mais velha. Desgracenta. Aí, eu conheci a cocaína e nesse mesmo ano, eu tive a minha primeira internação. Então, é, foi, eu fui pego assim, de calça curta mesmo, muito rapidamente, eu me tornei um droga dependente, que foi nessa época que eu tava com ela. E ela enfrentou muitas dificuldades comigo. Ela foi, apesar, né, de aparentemente sermos imaduros, ó, tô dois louquinhos, sabe? Sim. E não era nada disso, ela foi uma grande pessoa, foi uma grande mulher. A mulher, geralmente, ela já, porque também mulher assim, ou ela vem pra ferrar sua vida, né? Porque agora o Google, o Google tá, você não pode mais falar palavrão. Então, a mulher vem pra ferrar sua vida ou pra somar com você, né? É, pra somar, exatamente. Que é o caso do homem também, quando, às vezes, quando vem torto entrar na vida de uma mulher, arrebenta pra vida de uma mulher, relacionamento é um negócio muito complicado. É, e aí, chegou, depois de muito tempo, né, muitos problemas gerados aí pela minha droga dependência, ela chegou um dia, era de madrugada, lá em casa, numa casa que a gente morava no Campo Belo, e ela não aguentava mais, eu tinha acabado de ter uma convulsão devido ao excesso de drogas. Meu Deus. E ela chegou pra mim e falou, pô, você vai ter que escolher entre eu e a droga. Aí eu falei, fi, arruma tuas malas e... Sim. E isso era de madrugada, e tipo, na hora que ela falou isso, eu já não tava muito bem, eu falei, olha, sai daqui agora, sai daqui agora, e minha mãe tava dormindo. Já tava tomado, pô. Já, já, já tava completamente drogado. E eu fiz ela arrumar as malas dela, e pus ela pra sair da minha casa 3 horas, 3 e meia da manhã. Meu Deus. Com mala, e era um ladeirão, assim, sabe? E aí minha mãe, pô, o que tá acontecendo, tudo e tal. Eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Mandei ela embora. Ela, como assim, pô? É madrugada, você é maluco, tal, tal, tal. Aí minha mãe pegou o carro, foi atrás, entendeu? Deixou ela arrumar, seguro e tudo. E aí nosso relacionamento teve fim. Mas eu, é engraçado, né? Eu a reencontrei quando teve o sepultamento da assessora do Roberto. Do Roberto Carlos. É. Lá no Rio de Janeiro. E eu tinha, já tava com o repórter de uma tarde a sua, né? Entrevistando todo mundo e daqui a pouco... Ela aparece. Não, daqui a pouco ela aparece e o meu câmera virou pra mim e falou, meu, Cristiano Limeira, até falei, meu, eu não vou entrevistar ela. Eu falei que... Oi, minha mulher, você me perdi as mulheres. Você me perdoa te mandar de ladeira abaixo? Você entende, eu tava com muita vergonha. Engraçado, né? Vocês nunca falaram. Eu acho que pelo carinho, pelo respeito que eu sempre tive por ela. E depois da cabeça no lugar e nunca mais a ter reencontrado. Eu fiquei com muita vergonha. Falei, não vou entrevistar, eu virei as costas. Falei, não vou entrevistar, deixa eu ver o que tá aqui. Aí os caras, de sacanagem, falaram pelo rádio. Ele falou, a Cristiana tá aqui, o Rafa falou que não vai entrevistar. Entrou, meu chefe na linha, né? Você tá maluco, você vai entrevistar agora. Entrevistou o Rafa. Aí eu entrevistei, né? Falei, oi. Ela tava assim meio no telefone, eu falei, oi, Cristiana. Tá assim mesmo. Super, né? Meu Deus. Eu falei, oi, Cristiana, será que estaria pra você dar uma palavrinha? Oi, Rafa. Aí a gente se abraçou, aí ficamos ali conversando ali no pé do ouvido. É, ficou um carinho e eu acho que entende também que aquilo não era você, né? Ela é perfeita, entende isso perfeitamente. E ela conheceu também o Rafael Homem, né? O Rafael, né? Porque era apaixonado por ela e que ela foi apaixonada. O Rafael quando não estava drogado, né? Então, isso foi fundamental pra que esse reencontro fosse tranquilo, suave, leve. Ah, que bom, que bom. Você uma vez, Rafa, eu acompanhei você dando uma entrevista e você falou que chegou a consumir 70 pedras de crack num dia. Foi. Tá, a banda, o final da banda se deu por conta também disso ou não? Também disso, porque eu tive mais de 30... É uma destruição em massa, né? Eu tive mais de 30 internações, né? Então, eu durante todo o meu período de drogadição. Mas, como você mesmo já disse, eu era o vocalista do Polegar, eu tinha uma evidência, né? Junto com o Ricardo, por causa da parte estética, tudo isso. Era muito carismático. E ali eu fui me comprometer o cara vez mais. Me atrasando pra shows, né? Uma vez eu tive uma convulsão tipo 30 segundos antes de entrar no palco. Meu Deus. Então, foi bem... foi triste isso. E o Gugu me dando várias oportunidades de tratamento, né? De conversa, de várias situações. Me ajudando como amigo também. E um dia, né, chegou e falou, Rafa, olha, você vai ter que escolher. Ou você vai ter que parar e se tratar, e se trancar numa clínica. E o Gugu era empresário de vocês, é isso? O Gugu tinha Promoarte na época, que além de nos empresariar, empresariava o Dominó. Era uma máquina. O Banana Split, Leandro e Leonardo, Christian Ralf e outras pessoas, né? Era uma máquina. O Gugu tinha três programas, três ou quatro programas que eram top de voto, entendeu? Sim. Ele era um... O Gugu foi na minha casa, me entrevistar, de um... Ele é um querido, né? Um querido, um querido. Um tímido. Um tímido. Gente, ser o Gugu que eu assistia, que... De uma timidez absurda. Ele é muito querido. Foi muito leal. Não colocou nada que... Sabe? Ah, porque o Gugu é sensacionalista. Foi uma entrevista abençoada. Fiquei muito feliz em ter dado entrevista pra ele. Rafa, recentemente o Ricardo... Surgiu na internet uma carta que o Ricardo havia mandado pro Gugu pedindo ajuda porque ele também tava passando por problemas seríssimos financeiros e parece que na carta ele dizia você já me deu oportunidade uma vez, parece até que deu um restaurante pra ele, pelo que eu entendi nessa carta. E você agora não tá me respondendo. Você tem contato com alguém ainda dos meninos? Você soube disso, desse momento difícil que o Ricardo tá passando? E nessa carta ele fala, eu sei que eu fiz negócios errados, eu sei que você não tem culpa disso, mas você não tá me respondendo. É assim, parte da carta ele mostrava gratidão e parte da carta ele mostrava muita tristeza por o Gugu não tá respondendo. Apesar de não ser uma obrigação do Gugu. Como é que você viu isso? Eu vou só terminar de responder a tua outra pergunta. Aí um dia o Gugu chegou e falou, olha, ou você vai se trancar numa clínica e só vai sair de lá bem, ou você vai ter que sair do grupo. Eu falei, olha, tô saindo do grupo. Meu Deus! Eu tava muito comprometida, entendeu? Eu tava muito comprometida, Antônia. Então, eu já não tinha amor próprio. Sim, tomado. Como ter amor por outras coisas que eu amava, né? Pelo meu trabalho, eu já não tinha amor pela minha família, pelo meu trabalho, por mim mesmo, então era impossível. Eu virei pra ele e falei, olha, tô saindo do grupo. Aí eu saí do grupo, depois que eu saí do grupo, três meses depois ele acabou com o grupo, deixou nas mãos de um dos integrantes, mas ele já não era mais responsável empresário pelo grupo. E então agora voltando pra responder sobre o Ricardo, né? O Ricardo é... Ele vem há alguns anos já fazendo esse tipo de coisa, né? De, poxa, indo pra internet. A primeira vez que repercutiu muito foi quando ele começou a querer fazer uma vaquinha com o fã pra pagarem as contas dele, né? Não, não. Ele ali já se expôs de uma forma que não foi legal, porque a partir do momento que você se expõe pra imprensa, eu chamo você pra falar, pô, Antônia, me dá uma força, eu quero pedir uma vaquinha aí na internet e tal. Aí você entra numa casa com piscina, aí você entra numa casa que tem uma caminhonete, aí você entra numa casa que tem uma bela de uma moto parada na garagem e eu tô ali, poxa, gente, me ajuda a pagar o aluguel da minha casa com piscina, me ajuda a pagar a gasolina da minha caminhonete, da minha moto. Gente, eu não acredito. Ricardo, pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu, depois o Gugu parou, também mandou resolver os problemas com os agiotas, com as coisas lá. Gugu é o pai, gente. É, passou até do... Do limite. Passou até do... O próprio pai acho que não faria. Não, não é, exatamente. Acho que passou até dos limites pra quem tava acompanhando a situação. E agora, novamente, me mandaram, acho que foi ontem. É, eu vi isso uns dois dias, coincidentemente. E isso aí ficou uma coisa que não tá legal. Até as pessoas muito próximas, né, que conhecem ele e que me conhecem e que acompanham isso, falam, meu, olha lá que o cara saiu da casinha, entendeu? É. É, contando umas histórias que ninguém perguntou, ninguém quis saber e contando de um jeito que não é legal. Dúbio, um jeito bem dúbio. Isso, sabe? De um jeito que não é legal. Eu vi isso. Homem de 48 anos de idade que, se não me engano, tem quatro, cinco filhos. É mesmo. Então, se o Gugu não resolver, vai ter... Além disso, vai ter que resolver as pensões alimentícias também, que tá devendo, e tava pra ser preso a qualquer momento, né? Não sei como que tá a situação jurídica. Eu, depois de famoso, minha mãe perdeu o emprego, eu tava usando, era usuário de droga, já tinha passado pelo polegar, já tinha passado, já tinha sido apresentador da Rede Record, num programa que o Gugu me deu pra apresentar, infantil. Já era famoso e, meu, perdi tudo por causa da minha drogadição, e daqui a pouco eu me vi dentro da casa da minha mãe, minha mãe numa situação financeira complicada, perdeu o emprego, perdeu tudo, não tinha dinheiro mais pra pagar a prestação do apartamentinho que ela morava lá, nem me boimirim, entendeu? Na periferia de São Paulo. E eu falei assim, olha, é... Você sabe fazer o quê? Você sabe cozinhar, não sabe? Então, vamos lá, vamos cozinhar, cozinha coxinha, empadinha, quibe, que eu vou sair, vou acordar cinco e meia da manhã e vou correr atrás. E um belo dia minha mãe com a minha avó acordaram lá cedo, né, fizeram até de madrugada, depois fritaram de manhã, puseram no isoporzinho, pus nas costas, fui pro ônibus, passei por debaixo da roleta e fui pra Moema e falei, olha, amigão, posso deixar aqui? Não, não quero comprar nada. Eu falei, não, não tô te vendendo nada. Eu vou te deixar aqui, posso te deixar aqui pra você a 1,50? Você vende aquilo que você quiser? Ah, pode. E com esse dinheiro, com essa correria, eu ajudei minha mãe a pagar as prestações do apartamento dela, a pagar todas as contas do apartamento dela. Então, tem que ter disposição. Foram 13 anos de sofrimento na drogadependência. Minha família pior ainda, né, cara? Porque você tá drogado. A família não. A família tá careta aí olhando. É que nem você ter uma pessoa com uma doença como um câncer do teu lado. Você não pode fazer nada. É, não dá pra fazer nada. Mas se você não se cuidar, você adoece mais do que quem tá doente. Exatamente. Foram 13 anos de sofrimento. Começou na cocaína, da cocaína, fui pra cocaína injetável. Da cocaína injetável, fui pro crack e aí foi onde eu permaneci. 13 anos de muito sofrimento, de muita dor, exatamente, muita misericórdia do Papai do Céu lá em cima. E não ficar com sequela, né? Exatamente. Porque todo mundo dizia pra minha mãe, falar, olha, o seu filho, ou ele vai morrer, ou ele vai ficar secuelado. Ou ele vai ficar secuelado, ou ele vai ficar louco. E eu peguei, né, nessa minha trajetória aí de sofrimento, o que que aconteceu? Eu entrei numa situação de morador de rua. Eu morri seis meses debaixo da ponte. Literalmente debaixo da ponte. E ali foi onde eu cheguei um dia em casa e minha mãe falou, olha, meu filho, te amo muito, mas eu não quero ver você morrer assim dentro de casa. Porque eu tinha convulsão direta. Oh, meu Deus. Aí eu peguei minhas coisas, troquei tudo na favela, o restinho das coisas que eu tinha, porque o resto eu já tinha trocado por droga. Fui pra rua, pus um papelão lá debaixo da ponte e lá permaneci por quase seis meses. E minha mãe foi só uma vez lá, que ela passou, ela sabia que eu tava lá e ela passou pra me levar um sanduíche, alguma coisa assim. E eu virei pra ela e falei, olha, sai daqui, senão eu vou quebrar seu carro inteiro. E foi a última vez que ela foi, primeira e última. E ali eu nunca fui de usar droga louco. Nunca teve consigo, você depois não analisava, por que eu fazia isso com minha mãe? Se ela tava vindo lá me trazer carinho, com isso, não consegue decifrar qual é o sentimento, Rafa, não consegue? É uma revolta. Não, não, não. Era o comprometimento, a escravidão mesmo, a escravidão física, psicológica, emocional, espiritual. É literalmente uma escravidão. É o teu corpo precisando de... O corpo e a alma possuída por outra coisa. É, isso é uma parte espiritual comprometidíssima, mas é como o seu corpo com fome, o seu corpo com sede, o seu corpo... Era uma necessidade biológica pra mim. Sim. A droga dependência. E eu entrei nessa situação, nunca fui de usar droga em grupo, tal, nada. E eu ficava ali na minha paranoia, né? Fumando meu crack. E eu pensava, falava, pô, eu perdi tudo, eu troquei toda a minha vida, eu troquei minha família, eu troquei meu trabalho, troquei as coisas que eu mais amava na vida, as coisas que eu mais... que eu batalhei na vida pra conseguir e que eu consegui o que muitas pessoas não conseguiram, eu troquei tudo por um pedacinho de crack. E eu não aceitava isso. Eu falava, meu Deus, eu não consigo me libertar dessa porcaria, como que é isso? Já passei pelas melhores clínicas, pelas piores clínicas, eu não consigo me libertar disso. E um dia, eu cheguei e falei assim, eu não aguento mais. Eu falei assim, eu não vou, eu não vou morrer defiando nisso. Eu não vou morrer defiando nisso. Eu vou me matar. E aí eu tinha uma arma já, né? Eu falava, você tava plantando sobre as 70 pedras de crack por dia, né? Eu comecei fumando uma, o corpo vai criando resistência, resistência, resistência. E eu fumava exatamente isso. Eu pegava 70 pedras de crack. E passava 24 horas aí com elas. E eu cheguei nesse ponto que eu falei assim, eu não aceito mais ser escravo disso. Eu não aceito mais ter trocado a minha vida, a minha família, tudo por causa dessa porcaria. E eu sei quem eu sou, né? E pra mim era muito difícil, porque eu ficava drogado, mas um drogado com a consciência. A minha consciência permanecia. E eu peguei a minha arma, me tranquei num hotel. 30, sei lá, 30, 40 pedras de crack. Naquele momento. E eu falei, ah, vou me matar aqui dentro. Aí eu peguei e comecei a fumar uma pedra. Você vai quebrando a pedra de crack pra fumar. Eu punha ela inteira e fumá-la pra ver se eu morria de overdose. Meu Deus, Rafa. E eu não morria. Eu já tinha fumado, tipo, vai, umas 7, 8, eu não morria. Nada, nem uma convulsão eu tinha. Aí eu falei assim, ah, é, não vai? Então vai na bala. Meu Deus, Rafa. Aí eu pus uma bala no revólver, comecei a fazer roleta russa. Aí já tinha tirado já umas 7, 8 vezes contra a minha cabeça e nada. Aí eu pus duas balas no revólver. Meu pai amado, Rafa. Aí continuei fazendo roleta russa. Aí na terceira vez que eu já tava falando na boca... Eu tenho que viver 120 anos, sabe por causa disso? Aí eu acho que na terceira vez, mais ou menos, que eu tinha posto já na minha boca, eu falei assim, pô, eu vou morrer aqui, ninguém vai me achar que eu tô sem documento, nada. Eu lembrei um número de telefone, eu não lembrava nem o da minha mãe, pra você ter lembro. Eu lembrei de um grande amigo meu, que tentou me ajudar por alguns anos, que era o delegado da área de prevenção do DENAC. Ele não era nem da rua, né, da atividade. Ele era da parte de prevenção. E ele em casa, quando eu tava muito drogado, eu lembrei do telefone dele. Olha! Doutor Carlos Magno. Lá, Ju. Aí eu peguei, liguei pra ele, ele, oi, Rafa, tudo bem? Tá acontecendo? Doutor, ó, é o seguinte, eu tô aqui, peguei lá, o endereço do hotel. Falei, tô aqui nesse hotel, tal, tal, tal. A situação é essa. Eu só tô te ligando só pra avisar onde que vai tá o meu corpo. Ele, não, não, para com isso, segura aí. Ele era um cara que tinha uma espiritualidade forte. Ele falou assim, ó, me espera 15 minutos. Aí ele chegou em 10, 12 minutos. Quando ele abriu a porta, deixou a porta aberta, ele abriu, tava correndo óbvio na boca. A gente tava com medo que ele, de repente, chegasse com uma equipe de resgate, ou alguém me segurasse. Eu não queria, não queria aquele momento, eu queria dar um fim no meu sofrimento, né, um fim na minha escravidão. E ele falou, Rafa, o que que você quer? Eu falei, eu quero ficar bom, eu quero me libertar disso. Eu já passei pelas melhores clínicas do país, pelas piores clínicas do país. Eu não saio disso. Eu não aguento mais isso, essa dor na minha vida, eu não aguento mais. Porque eu tinha consciência do sofrimento da minha família também. Dos meus irmãos, né, das pessoas que me amavam, dos meus amigos. E ele falou, se você quer mesmo, eu falei, quero, eu falei, então esse é o momento. Você nunca quis na sua vida do jeito que você está querendo. Então agora é a hora. Aí só um minuto que eu vou arrumar uma clínica pra você. Você vai, eu falei, vou. Aí fui e acabei indo pra essa clínica. Uma clínica, tipo, eu falo que é evangélico islâmico, né, porque era uma clínica de evangélicos muito radicais. Como que é isso? Evangélico radical. Era aqueles que derrubam o beliche com você em cima pra você acordar 5 horas da manhã pra orar. Meu Deus, você foi pro exército. É, foi. Era bem pesado, era bem puxado lá. Você não tinha acesso a qualquer tipo de informação lá da sua vida. Era orar, tomar remédio. O que isso não significa também que você ia sair daqui? Porque você já passou por, tinha passado por tudo? O grande diferencial foi que eu tinha um querer muito grande. Dessa vez você queria. Eu cheguei na fase do empapuçamento, sabe, deu, eu não aguento mais. E eu quando entrei lá, eu fiquei lá um ano e meio, fiquei lá quase, é quase um ano e meio. E saí de lá bem. Isso em quanto tempo, Rafa? Eu entrei lá, era junho, julho de 2000. Saí de lá, outubro, novembro de 2001. Oh, que felicidade. E você conheceu a Aline, sua atual esposa, depois que saiu dessa clínica? Mais um detalhe. Eu falei assim, lá dentro. E eu perdi 13 anos da minha vida. Se eu perder 10 aqui dentro, tô maluco. Tá bom, exatamente. Mas o que eu quero é sair daqui, bom. E fiquei quase um ano e meio, saí de lá bem. Saí de lá no final, né, de 2001. Não é isso? É isso, amor? É. Quase no final de 2001. Em 2003, veio o meu filho, o Cauã, que vai fazer 16 anos agora. Aí eu abri, comecei com forma de gratidão. Saí de lá, conheceu a mãe do Cauã. Isso. E aí nasceu o Cauã. Isso, em 2003. E você limpa o tempo inteiro, desde então? Não, desde aí, desde 2000, desde junho, julho de 2000, aí nunca mais. Tanto que eu fiz antes de entrar pra fazenda agora, eu completei 18 anos. Que maravilha. Sobriedade, graças a Deus. E aí veio o Cauã, aí eu comecei, a Mara foi me visitar na clínica, falou, queridão, você vai sair daqui, você vai gravar um disco, uma forma de gratidão, ao mestrão lá em cima, sabe, vai fazer um CD de louvor. E eu fiz com ela, ela me abriu essa porta, minha querida amiga, e eu comecei a louvar ao senhor aí pelo Brasil inteiro. Logo na sequência, eu falei assim, poxa, eu sei mexer tão bem com dependência química, eu abri um centro de recuperação, abri um, abri dois, funcionamos até 2008, que aí por problemas pessoais, né, de casal, aí eu acabei fechando. Não te incomodava mexer com isso? Não, pelo contrário, eu acho que tudo que eu passei, né, tudo que eu passei, tudo que eu vivi na pele, né, ninguém me contava. Sim. Então, acho que não tinha ninguém melhor do que eu pra saber o que era o melhor. Você tava do outro lado, você teve do outro lado. Com o trabalho psiquiátrico, com o trabalho físico, com o trabalho espiritual, né, então é, deu muito certo, graças a Deus, a gente pôde ajudar muito as vidas. Aí no final de 2008, é, eu tive problemas pessoais com a minha esposa, aí acabei me afastando do meu filho, né, devido a problemas aí, como já te disse, pessoais. Eu fiquei sem ver meu filho quase um ano, mais ou menos. E aí, no final de 2009, né, eu tive uma crise de depressão. E foi muito louco, porque, tipo, depressão, eu sempre avaliei a depressão, assim, sempre quando eu via casos de depressão, falavam que era coisa de fresco, né? Ah, sim. Não, depressão é coisa que a gente fez, que isso aí é coisa de quem não tem o que fazer, isso aí é droga. E o nego fica falando que é depressão. Que é um desconhecido. É como quem vê uma pessoa usar de droga, fala, é um vagabundo, é um bandido, porque não sabe, não entende, né? É, exatamente. Não entende que é uma doença. Isso. Aí eu tive uma crise muito forte, aí eu já tinha, já me desfeito das clínicas, fui trabalhar numa outra clínica, e numa crise, assim, de depressão, surto depressivo, eu subi no elevador pra ir pro apartamento da minha avó, eu falei pro meu tio, não, peraí, vou pegar um polegar, eu vou descer. Aí na sala de espera eu quebrei um aso, peguei um caco desse tamanho e saí cortando meu pescoço inteiro. Mentira, Rafa, isso aqui tem a ver com... Isso. Meu Deus! Foram 63, 68 pontos no meu pescoço. A Rede Record me deu como um morto. Gente, ele se cortou no... Não só nasar. Você não vai morrer no... Você é um mutante. Gato. A Línea. Querida, sabe como você vai se livrar? Não vai morrer nunca. Menina, tem 200 vidas esse gato, que chocada. Eu fiquei sendo reanimado por quase 15 minutos. Rafa, que coisa, meu Deus. A gente tá rindo pra minimizar, porque... Depois você dá uma olhada no livro, depois que eu vi as fotos, eu falei, meu... Eu não vou? Tem a foto do elevador, eu tinha perdido mais... Sangue por tudo que era lá. Meu Deus, Rafael. E hoje eu falo assim, eu falo nas minhas orações, eu falo assim, ô mestrão, me diz qual o propósito. É, é, mas ele sabe. Foram mais de 9, foram 9 overdoses por parada, né? Então eu tive overdose até em cima da moto. Meu Deus. E não aconteceu um arranhão. Então tem um propósito aí do mestrão, né? Mas não tenha a menor dúvida. Alguma coisa tem, né? Esse olho, tudo vê e tudo sabe. É. Você não tem a menor dúvida disso. E depois disso eu me tratei por dois meses no centro de, né? Clínica. Depois disso nunca mais, a depressão? Não, não. Foi depressão nunca mais. Eu fiquei me tratando por dois meses. Depois que saí da clínica, continuei tomando um tempo, uma certa medicação, mas depois essa medicação começou a não me fazer muito bem, né? Até no meu falar, tudo. Aí eu investi no tratamento. Ah, sim. Essas medicações deixam as pessoas retardadas. Aí eu comecei a fazer um tratamento psicológico que foi bárbaro, assim. E uma psicóloga bacana. Você continua fazendo esses... Não, eu fiz por mais de... fiz um ano e carambado. Faz nada pra manutenção, Marcos. Não, não, não. Eu só tomo hoje, que eu voltei a tomar há pouco tempo, porque eu tomo um estabilizador de humor. Sim. Mas não é nada demais, é receita branca. Muito bipolar, Aline. Mas tem um monte de gente que não passou nem peço por ele que é bipolar. Guerreira, Aline é responsável também por esse momento? Aline, como é o nome da princesa que eu esqueço? Laura. A Laura. Isso é fundamental, Rafa? Eu acho. Porque tá tudo bem com o Cauã hoje, você tem contato com o Cauã. Tudo, ele passa um final de semana comigo. Só tem esses dois filhos? Sim, só tem esses dois filhos. E foi bem interessante, assim, porque eu em 2010, logo no princípio, em 2009, quando eu tava me tratando da minha depressão, a Sônia foi lá com a Margarete, né, e falou olha, Rafa, pô, você não avisou que você não tava bem, papapá, papapá. Eu falei, ah, isso foi na depressão, nunca pude imaginar que isso poderia acontecer. Ela falou assim, olha, o Elias falou que eu vim aqui pra falar pra você sobre recomeço, você já pensou em recomeçar? Ah, pô, era uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça ali ainda, né? Foi cheio de ponto no pescoço, internado de depressão, que era uma coisa que... Também que não passou no rosto também, né? É, mas eu não queria, é... Ele queria ela morrer, minha gente. Exatamente. Ele não queria, estava pensando. É, aí ela falou assim, olha, ele falou aqui pra falar pra você sobre recomeço, e... Se você reparar, os amigos sempre ajudando, né? Mara, Hugo, Sônia, Elias. São pessoas chaves, né? Foi umas coisas que são enviadas, pessoas chaves. Aí foi a Maga, Margarete, né? E manda a Sônia, e o Elias falou isso, e eu acabei sendo... Falei, olha, eu faço qualquer coisa. O que você quer fazer da vida? Falei, eu quero trabalhar, quero me ocupar, quero bater cartão às nove e sair às dezoito, pô. Quero produzir. Quando te chamaram pra fazenda, te passou pela cabeça que você pudesse sair de lá vencedor? Pô, Antônio, se eu falar pra você que não é mentira. A gente entra achando que vai... A gente entra pra ganhar, né? Mas se eu entrasse um troço desse, eu nunca ia achar que eu ia ganhar. E aí você saiu de lá campeão e agora... Graças a Deus. Graças a Deus, e agora está fazendo um documentário na plataforma stream da Record. Isso, isso. Para o Play Plus, é assim, né? Primeiro, né? Mas aí já estamos já vendo aí a possibilidade. É um documentário que conta a sua vida? É um documentário autobiográfico. Mas é aquilo, né, Negai? Eu sou ator, sou apresentador, sou repórter, sou produtor e eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar. Eu sou um cara que eu amo trabalhar, eu gosto de responsabilidade, eu gosto de produzir. Então, que nem eu estou falando aqui, muita gente tem... Ai, não vou falar que eu estou desempregado. Não, eu estou desempregado, sim, eu quero trabalhar. Ah, né? Que é uma grande burrice. Ah, o que você pretende? Ah, eu tenho muitos projetos, não. Não tenho projeto... Não tenho projeto nenhum. Porcaria nenhuma, né? É legal que a gente sai correndo. É que nem... Eu quero trabalhar. Tragar a grande possibilidade de eu ser contratado pela Record. Mas também, se não for, tem outros canais. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Rafa, temos um bate-bola, um medo. Hum, altura. Sério? Gosto muito também, não. Mas não chega a ser o meu medo. Um arrependimento? Um arrependimento? O tempo que eu perdi nas drogas. Um sonho? Um sonho? Ai, me aposentar aos 50 anos de idade e começar a curtir a vida. Começa a jogar na loja. Você tem cinco, gente. O tempo passa rápido. É, entendeu? Faz nada impossível. Eu tenho, às vezes a gente deixa de valorizar pequenos momentos. Eu falo pra ela, amor, vamos descer. Vamos pra praia, só pra sentar um pouco na areia. Vamos passar o dia. Vamos dar um mergulho. E quando a gente vai, eu vou visitar meu pai em Búzio, porque ele já se aposentou, tá morando lá. Aí a gente chega e fala, pô, cara, por que a gente não veio mais? Não veio mais, né? É. Sabe, olha que delícia isso aqui. Olha que precioso isso aqui. Olha, sabe, tudo de bom. Então é aproveitar mais os pequenos momentos que a gente deixa passar. Passar batido e depois deixa passar batido de novo. Exatamente, que bom. Mas pra isso a gente precisa entrar no Zenta. É, no Zenta. Pra ter essa sabedoria. É, pra começar a ter a sabedoria. Entender e valorizar a coisa certa. Na lata. Fé, força, foco. É isso. Amém, amém. Aí chega, amor. Vem cá, vem aqui, amor. Vem aqui, ela tá toda... Aline, me presta essas pernas e essa bunda só pra eu dar uma desfilada na frente. Passar com o caí rapidinho, eu volto e te devolvo. Essa aqui, a Vitae, da Novex, da Embeleze. E eu, isso aqui é novidade lá. Super babosão. É, babosão. Babosa. Pra cabelo louro. Tô precisando, porque é loiro. Exatamente. Então o que eu fiz? Eu sempre, quando chegam os produtos pra eu dar pros meus convidados, óbvio que eu roubo, né, pra experimentar, pra falar com propriedade. Outro dia eu dei pra uma pessoa de cabelo liso um dos cachos, porque o cabelo ficou incrível. E aí eu falei, Embeleze, deixa eu transgredir, porque eu experimento, eu gosto, então... Ninguém melhor do que eu pra dizer, eu experimentei e gostei. Então eu escolhi esse pra você, que é o babosão, depois tu me fala o que você achou. Olha só, o babosão... O Embeleze! Babosão funciona aqui? Diz que babosa nasce cabelo. Lava. Vou tentar. Mas já tá tudo. Eu mando mais, se der certo. Agora é bom que a gente ganha fazenda, ganha essas coisas, aí você ganha um monte de coisa. Já ganhei plantes, já... Ai, plantes? Cuidado, não vai botar no lugar errado. E vai virar um aeroporto daquilo que brilha e nunca mais me assinada. É horrível, horrível. Ó, eu quero agradecer imensamente, tá? Dizer que tô muito feliz. E, assim, como você falou, parei e perguntei, Deus, o que você quer de mim? Ele sabe e certamente é o melhor que ele quer, não tenha a menor dúvida. Olha aí, hoje com uma mulher gata, com uma filha linda, com um filho saudável, vou ser bem livre das drogas há 10 anos. É isso. Família restaurada. Família restaurada. É isso, a gente não entende. A gente fala, mãe, que crueldade, mas você foi apontado pra relatar isso. É. Vai fazer isso, não. A verdade, isso aí não tem. É aquilo que a gente tava falando no começo, né? Às vezes eu paro até hoje e falo, mestrão, por quê, né? Pra você contar, Rafael, e tirar, salvar pessoas, a gente não entende. Qual que é o intuito, né? De ter passado tudo ali numa lapidação, acho que com o ser humano, né? A lapidação espiritual também. Sim. É, o intuito de poder falar que é possível. Sim, sabe? Que é possível. E agora só coisas boas. A gente tá vivendo um ano, a gente tá vivendo uma época, e esse ano é um ano de justiça, sabe? Um ano de quem deve vai pagar, quem tem que receber vai receber. Eu creio. Eu creio também, então eu acho que daqui pra frente, só coisas boas. E obrigado por ter feito parte aqui do nosso Na Lata. Beijo na Laura. Obrigado. Obrigado pelo convite, Lidana. Obrigado a toda a sua equipe, viu? E a gente só sabe que é seu fã, né? Você já me fez muito feliz, você já me fez muito triste, você já me fez tudo, Rafa. Várias emoções. Essa pior experiência, eu tenho vários amigos do pior. Várias emoções de longe, e agora me dando uma grande felicidade de estar aqui no nosso Na Lata, de pertinho. Curta, se inscreva, compartilhe, e um beijo no seu coração, Rafael Willian.